Salve o Rei Salve o Rei Salve o Rei Nosso Pai Salve o Rei Rodem os Pai Salve o Rei Nosso Pai Por mais que rodem ao mundo Nunca irão encontrar alguém Que nos mostrassem a luz O caminho para o bem Para encontrar um caminho bom Saber que sou alguém amado por você Salve o Rei Salve o Rei Ó Deus Pai Salve o Rei Nosso Pai Salve o Rei Ó Deus Pai Salve o Rei Nosso Pai Ao passar dos anos Nem ensinou no culto Como viver melhor Olhando para o bem Para o bem Para o bem Para encontrar um caminho bom Me satisfaz Saber que sou alguém amado por você Salve o Rei Ó Deus Pai Salve o Rei Nosso Pai Salve o Rei Nosso Pai Nosso Pai Salve o Rei Salve o Rei Ó Deus Pai Salve o Rei Nosso Pai Nosso Pai Como poderei achar as palavras certas pra agradecer a Deus por ter mandado seu filho na hora marcada Sem bancada, sem atraso na sua perfeição Hoje eu tenho um advogado que intercede por mim, ouve minha oração A vida e a morte é ele quem controla Como eu sendo filha do rei, um dia pedirei esmola Não, não tem como, não tem jeito, eu sei da minha posição É triste saber que alguns tomam posse e outros não Mas sabendo quem você é e o que pode fazer O que consigo eu faço, o que eu não consigo eu deixo você me dizer E quando eu ouço a sua voz, você me tranquiliza, me traz paz, me deixa bem Aleluia, glória a Deus, aleluia, salve o rei, Jesus Aleluia, louvem o rei Como ele mudei a trilha Aleluia, louvem o rei Minha rocha, minha vida Salve o rei A Deus, 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 a Deus Ave o Rei Nosso Pai Ave o Rei Ó Deus Pai Ave o Rei Nosso Pai Ave o Rei